Animais invasores no Brasil? Quem são eles? Embora a Flórida seja conhecida pelas espécies invasoras, e é claro, futuramente ou em breve possa ser feito um vídeo sobre isso também, aqui no Brasil elas também existem, e na verdade existem em massa. São mais de 500 espécies invasoras. O Ministério do Meio Ambiente tem planos para tentar conter algumas delas, no entanto, muitas já se consolidaram e são de difícil combate, podendo representar ameaças. Isso tanto na fauna como na flora, mas aqui estaremos analisando a fauna ou os animais. Mas, quem seriam eles? Aqui serão trazidas listas das principais. No entanto, fique até o final do vídeo e se surpreenda com uma lista maior de animais que possivelmente você encontra próximo ou até mesmo dentro de sua casa. Vale lembrar, definir espécies invasoras não é fácil, é preciso considerar muitos fatores. Mas, de forma simples, poderíamos dizer que são animais que saíram de seu ambiente natural e ameaçam outros ecossistemas. Eles se multiplicaram sem controle, ameaçando outras espécies. Isto pode ter acontecido pela migração de populações e às vezes até mesmo por fenômenos ambientais como furacões, por exemplo. Porém, a grande maioria aconteceu pela ação do homem. Trouxeram para estudo, comércio, melhorar alguma qualidade de outras espécies e o fizeram sem os devidos conhecimentos e ou perderam o controle, ou simplesmente se descuidaram. Os meios de transporte ajudaram muito para que isso acontecesse, principalmente navios, no século passado, mas não escapam trens, caminhões, aviões e pessoas que irregularmente trazem animais exóticos e depois largam por aí. Vale lembrar que nesta lista, pelo menos três animais já mataram e ainda matam pessoas. Portanto, fiquem até o final. O rato marrom é o invasor mais famoso. Originário do sudeste da Ásia, se espalhou pelo mundo todo, escondido em navios. Adaptou-se e tornou-se uma grande praga, que além de destruir alimentos, transmite várias doenças, entre elas a leptospirose, tifo e peste bubônica. 9. Tilápia do Nilo Nativa do rio Nilo, no Egito, veio para o Brasil em 1933. Pela sua grande capacidade de reprodução, foi introduzida para aumentar a produção de peixes. Alimenta-se de plantas diversas e de outras espécies nativas, considerada uma grande predadora. Quando ela entra em algum local, vai eliminando outros peixes. 8. Tartaruga-tigre e tartaruga-americana A tartaruga-tigre é nativa do Rio Grande do Sul e passou a ser vendida em todo o país e acabou cruzando com a tartaruga-americana, que é originária dos Estados Unidos. Deste cruzamento, saiu uma terceira espécie, que virou a invasora. Quando começou a ser vendida em todo o país, virou invasora, pois as pessoas em geral não sabem o tamanho que ela atinge quando adulta e acabam se assustando e soltando o animal. Esta espécie também vive muitos anos, podendo até mesmo morrer depois de seus donos. Quando solta, ela compete com espécies nativas, e com o cruzamento entre as duas tartarugas e o surgimento de uma terceira espécie, ela tende a ter menos predadores, pois agora existem três espécies. 7. Caramujo-gigante-africano Foi introduzido em 1980, com a intenção de ser usado na culinária em restaurantes finos. Não caiu no gosto das pessoas, além de poder transmitir doenças gastrointestinais. Terminaram soltando ou largando ele no ambiente ou na natureza, onde ele se adaptou e sem inimigos naturais, está se proliferando. Originário da Nigéria, ele é hemafrodito. Se reproduz rapidamente e é resistente à temperatura fria e até mesmo seca. É um grande predador de plantas, concorrendo com animais nativos. 6. Rã-touro Ela é originária dos Estados Unidos e Canadá, e veio para o Brasil em 1930, importada dos americanos para a criação comercial de produção de carne. Escaparam e se espalharam pelo país. Multiplicam-se com facilidade. A sua postura chega a ter 25 mil ovos numa massa gelatinosa. Os girinos chegam a ter 15 centímetros. Elas gostam de poços, açudes, pequenos riachos e banhados. Alimentam-se de várias espécies e são vorazes. Comem sanguessugas, insetos diversos, peixes, lesmas, pequenas tartarugas, serpentes, morcegos, ratos, pássaros e outros. 5. Coral-sol O coral-sol foi introduzido em pontos da costa brasileira, especialmente em regiões portuárias, como Itajaí, em Santa Catarina, e São Sebastião, em São Paulo. Também pelo sistema de água de lastro, a água do mar com a qual são carregados os porões de navios. Ele é originário da região ocidental do Oceano Pacífico. O coral-sol é um dos corais mais comercializados do mundo. E é considerado muito competitivo por apresentar substâncias químicas nocivas e se reproduzir rapidamente. O coral-sol vai crescendo em rochas e embaixo da água, expulsando qualquer outra espécie que possa se fixar num lugar, além das espécies nativas. Por isso, pode causar um grande impacto. 4. Molusco encrustado ou mexilhão dourado O mexilhão dourado veio para o Brasil na década de 90, arrastado por embarcações asiáticas. Vive em água doce e não tem potencial gastronômico. O molusco fica encrustado nas grades das hidrelétricas e nas embarcações e precisa ser removido e enterrado no solo com cal em cima, o que custa tempo e dinheiro. O mexilhão dourado está espalhado pelas regiões sul, sudeste, centro-oeste e na bacia do rio São Francisco. 3. Mosquito Aedes aegypti Conhecido por ser o vetor da dengue, o mosquito Aedes aegypti é próprio de regiões tropicais e subtropicais, originário da Etiópia e do Egito. Chegando ao Brasil durante a escravidão em navios, ele se reproduz principalmente em recipientes artificiais, onde ocorre o acúmulo de água, como latas e vasos. O macho, como de qualquer espécie, alimenta-se exclusivamente de frutas ou de plantas. A fêmea, no entanto, necessita de sangue para o amadurecimento dos ovos. Menor do que os mosquitos comuns, ele é preto com listras brancas no tronco, na cabeça e nas pernas. Suas asas são translúcidas e o ruído que possuem é praticamente inaudível ao ser humano. Apesar de ser frequentemente associado a doenças, o mosquito nem sempre está contaminado, podendo também não representar um perigo em todos os casos. Porém, tem seu potencial de risco, pois a dengue pode matar. 2. Javali O originário da Europa foi introduzido no Brasil em 1970 para ser criado no Pantanal e dela foi levado para a Argentina e o Uruguai. Escaparam dos locais de criação e se cruzaram ou foram cruzados com as raças de porcos comerciais onde criaram o javaporco. Escaparam dos criadouros do Uruguai e entraram no Rio Grande do Sul se tornando uma praga que destrói solo, lavouras, atacam pequenos animais causando estragos. Além de também poderem ser perigosos para o ser humano quando acuados. A abelha africanizada foi criada e introduzida pela primeira vez no Brasil na década de 50, em um esforço para aumentar a produção de mel. Mas, em 1957, 26 enxames escaparam acidentalmente da quarentena. Desde então, a nova espécie híbrida se espalhou por toda a América do Sul, chegando até mesmo à América do Norte em 1985. Mesmo tendo sido cruzada com a abelha europeia, estas híbridas ainda podem ser muito agressivas, já tendo matado pessoas e animais. Além de poder expulsar as espécies nativas, como tucanos e araras, de seus habitats, passando a ser um problema. Bônus! Aqui serão listados animais que podem aparecer bem perto de sua casa ou até mesmo dentro dela. E talvez você não saiba. Pardal doméstico. É, o popular passarinho pardal, na verdade, é originário da Europa e da Ásia. Acredita-se que tenha sido introduzido acidentalmente ou propositalmente na América. O pardal é uma espécie de fácil reprodução e adaptação, o que fez com que causasse grandes transformações ecológicas nos ecossistemas brasileiros. No entanto, uns argumentam em prol do pardal, usando como exemplo o caso belga, onde a retirada dos pardais causou prejuízos à agricultura. Outros condenavam, alegando que eles destruíam as plantações e eram uma praga estrangeira. Fato é que atualmente ele é a ave selvagem mais bem distribuída do planeta. Sagui Apesar de também ser nativo em alguns estados brasileiros, ele também é um invasor em outros estados brasileiros, resultado de tráfico ilegal e de mais de 30 anos de soltura. Apesar de não haver consenso sobre os limites de sua distribuição geográfica de cada espécie de sagui no Brasil, O sagui de tufos brancos e o sagui de tufos pretos são reconhecidos pela invasão em quase todos os estados das regiões sudeste e sul do país, adaptados a fragmentos florestais e áreas extremamente antropizadas, como parques urbanos, praças, jardins e também campos universitários desde 1980. Sua introdução e fácil reprodução ameaça principalmente a vida de outras espécies de primatas. Lagartixa doméstica Embora seja comum, inclusive tendo aqui na minha casa também, ela não é nativa do Brasil. Este pequeno réptil veio da África. Embora ela possa representar periculosidade a outras espécies, por exemplo, na Flórida, foi observado que a chegada dela levou a um rápido declínio de uma outra espécie exótica anteriormente presente em áreas urbanas. Porém, no Brasil faltam mais estudos a respeito. Além disso, um importante aspecto relacionado a ela é a sua importância ecológica como agente biológico no controle de pragas urbanas, motivo pelo qual eu as vejo com bons olhos, ao menos aqui em casa. Abaixo, listas rápidas de algumas outras. Barata americana Acredita-se que se originou da África e do Oriente Médio. Parecem não dar muita atenção a ela, mas ela pode ser um inseto transmissor de doenças. Peixe carpa São originárias da Ásia e da Europa, sendo esta mais uma espécie invasora no Brasil. Pombo doméstico Originário da Eurásia e da África. Camundongo Originário da Europa e da Ásia. Cachorro e gato Mesmo sob nossos cuidados, ou pior ainda, em estado feral, podem ser ameaças para espécies nativas. Então, o que você achou destas listas? Deixe seus comentários. Obrigado por assistir a este vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até a próxima!